Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu estou trazendo Pig. Algumas pessoas que eu vou colocar no final do vídeo me pediram para fazer isso. O que é? Gravar como conseguir a Owl ou Will, como vocês preferirem, aquela bruxinha lá. Bom, vocês vão estar vindo aqui no Book 2. Vocês vão clicar em Play. Vão vir aqui. Vocês vão ter que colocar o capítulo 2, que é a loja. Vão ter que colocar o capítulo 2. Vocês vão colocar... Acho que pode ser de qualquer modo, né? Bom, feito isso, vocês vão esperar o tempo terminar aqui. E eu volto aqui quando tiver terminado. Beleza, galera. Feito isso, vocês vão precisar fazer isso aqui. Vocês vão procurar pela chave Ciano. Ela aparece ali. Ali. Aqui. E lá. Como ela está aqui, então vamos pegar ela. Vamos abrir aqui. Sorte que a chave verde já está aqui, então eu já agilizo um pouco o processo. Olha o Pony vindo. Vocês vão precisar aqui pegar a chave laranja. Se vocês quiseram que eu faça um vídeo assim também. De como conseguir tais coisas. Eu vou deixar na descrição um link. Esse link vocês vão entrar. E vai ser um formulário. Daí é só você responder. O que você quer que eu grave, ok? Então vamos pegar a cenoura para o nosso querido Pony. Como eu quero que seja um jogo rápido para mostrar. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar Glitch ao meu favor. Eu não preciso disso daqui para conseguir a bruxinha. Vou usar Glitch a meu favor. Sai. A ver se vem aqui. Você abre aqui. Beleza. A ver se está vindo. Então você faz isso aqui. Pegar a escada aqui. Beleza. E depois. Vamos colocar a escada aqui. Você vai precisar arranjar uma tesoura. Dessa vez eu não dei sorte da tesoura aparecer ali do lado. Mas tudo bem. Ela está aqui. Para pegar a tesoura. O que você vai ter que fazer com a tesoura na mão? Você vai ter que vir aqui em cima. Aqui nesses containers. Você vai ter que vir aqui e tocar. E aparece ali. Ei coisa esperta. Se eu não faça um buraco gigante. Bom. Eu vou deixar escrito aí o que acabaram de dizer. Para eu não entendo de nada. O que você vai precisar fazer depois? Você vai precisar subir aqui e pegar uma grama. Pode ser qualquer grama. Eu vou só dispensar um pouco a dessa aqui. Dá licença. Beleza. Agora que ela já está dispensada. Ela está bem longe. Ela vai ter que mais abrir aquela porta ali. Você vai pegar uma grama qualquer. Você vai trazer aqui. E você vai dar. Para o que tem ali. É grama? Pelo menos é alguma coisa para comer. Obrigado. Aqui está o seu livro. Que eu prometi. Espera um pouco. Cadê o livro? Você vai procurar. Ele fica aqui. Ele fica aqui. Mas tem um outro lugar que ele fica também. Esses são os dois lugares que eu sei. Ele fica lá. Atrás. Ou ele fica aqui. Por aqui. Bom. Eu vou clicar no livro. E vamos ver o que acontece. Eu já tenho a... A bruxinha. Cliquei. E eu ganhei a... A bruxinha. Como eu já tenho. Eu... Não fez o barulho do... Do dinheiro. Mas... Quando fizer o barulho de dinheiro. Você. E todo mundo que está na partida. Menos o Pig. Ganha. Vamos dar isso aqui. Lá para a Zizi. Para eu ganhar. Toma aqui Zizi. Um presente para você. E você me abre a saída. Então agora vamos fugir. E vamos ver a bruxinha. Vamos pular aqui. Você vai vir em shopping. Ela não vai estar aqui. Em nenhum lugar. Também não vai estar aqui. Mas ela vai estar aqui. Aqui está ela. Eu tenho a Pampig. Que eu comprei. O Crow. Também que eu comprei. O Mr. Stitch. Que eu ensinei em um outro vídeo. Que eu vou deixar no final do vídeo também. E a Oil. Oil aqui. Beleza. Bom. Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de avaliar o vídeo. Deixar no gostei. Ou não gostei. Se inscrever. Caso não for inscrito. Porque eu trago esse vídeo para vocês. E se quiserem. Receber uma notificação do YouTube. Toda vez que você tem vídeo novo. Você tem que ter inscrito. E clicar no botãozinho. De sininho. Ok? Veja aí o nome das pessoas. Que pediram para eu fazer esse vídeo. Até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.